MÚSICA 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 Vem um show hoje pra fazer, ainda bem que o contratante tem helicóptero, fui em casa buscar meus microfones, eu, Alexandre, Alexandre MÚSICA Tô chegando, tô chegando, é Bia Sosseque É outra sexta-feira perdida, fui obrigada a cair na bebida, a culpa não é minha, se eu tive recaída Já perdi a chave, a carteira e o celular, só não perdi a esperança, passei dos limites, vim aqui te acordar Abre a porta, amor, se não há porta, vizinhança Não mando no meu coração, isso não é segredo Se eu não mando bom, bom, imagine pego Não mando no meu coração, isso não é segredo Se eu não mando bom, bom, imagine pego MÚSICA 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 MÚSICA